Oi, bagunceiros, tudo bem com vocês? Gente, hoje nós vamos abrir os meus fidget toys. No meu último vídeo eu comprei muitos, muitos, muitos fidget toys. No caso, o papai até ficou bem chateado, porque foram muitos mesmo. Eu até dei um fidget pra ele poder se relaxar, mas eu não sei se funcionou tanto. Escuta, amor, aperta a bolinha. Não, amor, é aqui, ó, fecha a bolinha, aperta. Eu apertei já, tô de ir. Eu vou preparar, vou ir com o papai. Tá, me dizem que você ainda tem que comprar dar igual a linha dessa. Mas olha isso, compramos muitos fidget toys. E hoje, como vocês deram muito o like do meu último vídeo e pediram muito, eu vou abrir todos os meus fidgets. Então você já sabe, se você dá muito like nesse, eu vou comprar muito mais fidgets que a gente pode abrir juntos. Então vamos lá? 3, 2, 1, que começa essa bela bagunça! Então vamos começar, porque nós temos um saco cheio de fidgets que querem muito ser abertos. Eu quero muito abrir eles, na verdade, porque eu tô muito ansiosa. Então eu vou pegar aqui o nosso primeiro, o que é um popper. Gente, eu tava muito, muito ansiosa pra poder mexer em um desses. E eu nunca tinha mexido em um antes, então vamos aqui juntos. Calma, tá do lado errado. Tá do lado errado, gente! Eu vou ajeitar aqui pra poder ficar todo o ladinho certo. Vocês sabiam que um lado estoura mais altinho? E o outro é silencioso. Agora vamos ouvir. Gente, eu amei, é muito relaxante. Olha que lindo, eu amei esse daqui, a coisa é linda. Ai, eu amei demais! Olha, esse daqui eu não sei o que que é. Mas é muito relaxante, então eu comprei pra gente poder ver. Peguei aqui a teseira pra gente abrir. Pronto. Tava difícil. E esse daqui, ele é roxinho. E olha que fofinho! Ai, eu gostei. Ele é muito fofinho. E ele estica. Eu achei pra paz pra poder jogar. Mas eu gostei. E aqui o próximo. Esse daqui é um... Bubbles! Não sei como é que fala isso não, mas olha que fofinho! Ele parece um monte de orbe dentro. Então vocês sabem que eu amo orbe, então já tive que pegar. Esse daqui, ele é uma florzinha azul. Olha, é pesado. Não pensava que ia ser tão pesado. Olha isso! Nossa! Olha isso! É muito relaxante. Escuta o barulhinho. Ai, eu amei demais! É muito fofinho! Eu acho que é um coelhinho. É um coelhinho e uma flor juntas. O que você acha que é? Comenta aqui nos comentários. Eu acho que é um bichinho. Bagusseiros! Clica no gostei agora! Vamos fazer uma meta de likes. Porque eu sempre que eu faço uma meta de likes, vocês, como são incríveis, sempre conseguem. Então nossa meta de likes vai ser 35 mil likes. Eu sei que você consegue. Então clica agora no gostei. Pra gente fazer muitos vídeos de fichetões. Aí a gente tem esse papel azul. Gente, não abre! Não, vi com a tesoura mesmo. Que ele é bem parecido com o papel verde, sendo com esse verde aqui. Sendo que um pouquinho maior. Olha que lindo! E é claro que não podia faltar um pop-it de unicórnio. Gente, olha que fofinho esse! Nossa! Eu acho que o de unicórnio até agora tá ganhando dos pop-its. Porque ele é muito, muito lindo. Ele é mais ou menos... Olha o tamanho desse chifre. É gigante. Mas ele não tá papando direito. Papando. Não sei se isso é uma palavra, né? Mas pronto, vamos ver. Agora sim. Tava do lado errado. Eu amei o de unicórnio. O de unicórnio tá ganhando. Vamos pegar aqui. Ai, eu me lembro disso. Deixa eu falar pra vocês que isso daqui, quando eu era menor, eu tinha aqueles pequenininhos que eu adorava ficar jogando na parede. E agora que o vídeo do Ita na Moda, a gente tem uma mão gigante. Então, olha aqui. E ainda é rosa. Como é que eu abro isso? Eu me lembro que ficava todo sujinho. Espero que esse aqui também não fique. Tô animada. Parece gelatina. Olha, é grudentinho. E vamos jogar aonde? Calma, calma, calma. Ai, eu perdi o controle. A mão está na redonda minha. Ai, meu Deus. Eu bati na cabeça da mamãe. Desculpa. Eu acho que eu não sou muito boa nisso. Ela é a pessoa mais desengonçada do mundo. A pobrecinha da mãozinha caiu no chão. Eu não tô conseguindo fazer no vidro. Vira no vidro, é bem aqui, ó. Vem mais pra... Não. Ela tá com a cabeça dela. Nossa, eu desculpa. Eu tô com medo. A gente vai conseguir. Pá. Ai. Nossa. Consegui. Agora vamos deixar a mãozinha por aí. Eu acho que eu não sou muito boa nisso. Aqui temos mais poppites. Aqui temos mais poppites. Esse daqui é de coração. Olha que fofinho. Ai, gente. Quase cortava minha unha. Eu sou muito desastrada. Nossa. Olha que fofinho esse. Eu amo vocês. Olha que fofinho. Olha que fofinho. Mas eu ainda meia esses aqui. Porque eles são muito fofinhos. Vamos pegar daqui. Esse daqui, quando eu vi na loja, eu nem tava acreditando o que eu tava vendo. Olha isso. Eles são um monte desses squishizinhos. Que eles são como se fossem de silicone. E tem como se fosse uma case com vários deles. Olha isso. E parece que eles... Vamos ver. Eles parecem que esticam e são como se fossem jiggling. Então eles ficam balançando. Aqui, abrir. Ai, vem como se fosse nessa... Nesse negocinho de guardar todos. Que é uma florzinha. Olha que fofo. Ai, eu amei. Olha isso. Eles são tão fofinhos. É um coelhinho com uma flor. Sabe o que ele me lembra? Uma flor que é um coelhinho. Olha que bacana. Ai, eu amei. Ai, esse daqui, eu não sei o que que é. Uma foca. Uma foca? Aham. Então é uma foca. Eu não sabia que é uma foca não, mas tudo bem. Esse é muito fofinho. Ele é como se fosse squish, aí ele estica um pouquinho. E ele fica, tipo, balançando. Olha, eu acho que é um cachorrinho ou um ursinho. Eu tô meio confusa nos animais, mas eles são fofinhos. Você acha que é um alce? Eu tô chutando. É um porquinho, um porquinho. Um porco? Não. Não sei. Esse daqui é um gato. É um gato, né? E esse daqui... Eu não faço a mínima ideia. Mas o importante é... Deixa aí nos comentários se você sabe. Deixa eu ver qual é esse aqui. Faz uma listezinha. Se você souber qual são. Eu acho que é uma minhoca. Uma minhoca? Aham. Nossa, eu não consigo ver uma minhoca. Mas eles são muito relaxantes e coisas mais fofas. Eu amei esses. E pra você poder assistir o meu vídeo, você tem que estar inscrito no canal. Então se inscreve agora pra você não perder nada. E ativa o sininho das notificações. Porque aí, assim que eu postar o vídeo novo, o YouTube vai te mandar uma notificação te avisando. E, gente, olha esse pop-it. Que coisa mais linda. Eu tava muito ansioso pra poder abrir. Porque ele é rosinha e de formato de coração. Olha que fofo. Oi, Mela. Você tá abrindo fidgets? Estou sim, Mago. Você quer abrir comigo? Claro que eu quero. Olha. Eu abri esse daqui. Eu tô abrindo esse daqui de coraçãozinho. E esse daqui parece com ele. Sendo que ele é azul. E também não é de coração, né? Olha aqui. Que formato legal. Gente, eu amei muito esse de coração. Ele é muito fofinho. Esse formato é incrível. É tipo uma flor, sendo que ele é azul. E aí você ainda tem que fazer esses botãozinhos aqui do lado. Olha. Gostou? Eu amei. Olha isso. Ah, essa aí talvez seja uma das minhas preferidas. A gente tem uma mola. A gente comprou essa daqui. Uma mola gigante. Quem escolheu essa aqui pra você, né, Mago? Na loja. Não, não foi. Então quem foi? Não sei. Não lembro também. Então aqui temos uma mola gigante. Eu acho que é assim, Mago. Calma. Me dá aqui. A gente faz assim. Não, é assim, ó. Você faz assim. Deixa eu ver. Não fica muito grande. Ela fica gigante. Então, Mago, pega um lado. Vamos ver o tamanho dessa mola. Vamos balançar. Vamos balançar. Vai pra trás. 3, 2, 1, e vai. Ela é muito, muito, muito grande. Eu adorei essa. Ela é gigante. Quase eu conseguia falhar. Olha aqui. Tem esse daqui que é como se fosse um squish, sendo que ele é de baleia. E tem esses pelinhos aqui em cima. Ele é rosa. É muito gostoso de ficar apertando. Olha o rabinho. Ele mexe, rabinho. É muito gostoso. Deixa eu apertar aqui. E ainda estica. Estica. E estica aqui também, ó. Você consegue ficar puxando. Eu adorei isso. É muito relaxante esse. Aqui temos uma... O que é isso? É uma squeeze ball. Então, olha aqui. É uma bolinha. E aí, tem essas rindinhas assim, que você aperta aí pra poder sair. Então... Olha. Ai, que relaxante. Me lembra de sereia. Pode? Aperta aí. Olha que relaxante. Eu amei. Pegam um aí, Mago. Escolhe qualquer um. É. Obrigado. Ai, é outro pop-it. Deixa eu abrir aqui pra você, que esse aqui tem que a gente já aprendeu pra ser de tesoura. Olha, esse aqui ele é de estrelinha e ele é de arco-íris. Nossa, assim que eu vi esse aqui na loja, eu fiquei apaixonada. Porque foi o primeiro colorido que eu vi. Olha. Aqui, bem no meio. Eu adorei esse. Ele é muito bonito. Ele é uma estrela. Olha que o tanto de pop-its que a gente já tem. Vamos fazendo uma torre de pop-its. Vamos. Mais? Tem, é caro. Ah, e esse daqui... Esse é muito relaxante, nossa. Ai, eu amei. E também tem esse daqui, olha. Que, na verdade, deixa eu explicar pra vocês. Ele já está aberto. Eu confesso que a gente abriu ele antes. Mas é porque nesse vídeo aqui, que eu vou deixar aqui em cima no card pra vocês, o papai estava bem estressado por causa que a gente gastou mais de 100 reais comprando todos esses fidgets. Você quer me matar, né? Então a gente abriu um e pôr pra ele pra ele poder se relaxar. Então, esse vai ser chansado. Porque ele estava muito nervoso naquele momento. Eu vou posicionar aqui a nossa filha de pop-its. E olha. E, gente, fica até o final. Porque vocês me pediram pra poder comprar muitos fidgets. E mostrar todinho. Olha, Bela, eu quero muito abrir esse. Esse daí eu não faço a mínima ideia do que ele. Só parecia relaxante. Eu abri e eu peguei, então. Sabe o que ele me lembra? Aquele negocinho que eu brincava quando era criança. De se abrir e fechar, abrir e fechava. Mas eu acho que ele é de origami. Abre assim, agora. Abre na sorte. Olha. Mas eu faço aquela câmera, Mago. Calma, mas... Eu não entendi. Eu acho que ele é só assim. Só vai tipo... Uiii... Até que isso é relaxante. Olha. Ela vai ficar ficando de lado. Devagar. Eu gostei, sabia? Eu só não sei se eu brincaria com ele por tanto tempo, mas ele é legal. Gostou? Você fica confuso em que tá acontecendo. Logo pensando em todos os pensamentos dele. Próximo... Eu quero abrir esse aí. Pega aquele dali, Mago. Eu quero muito abrir esse. Olha aqui. Esse daqui, vamos ver. Ah, eles foram os primeiros fidgets que a gente comprou. Esse daqui foi o primeiro fidget de todos que a gente encontrou. Então, olha... Porque, gente, pra comprar esses fidgets, foram uma verdadeira maratona. A gente teve que ir em três lojas, porque tá tudo esgotado. A gente mal conseguiu encontrar. Porque aqui nos Estados Unidos estão todos os fidgets esgotados nas lojas. Então, a gente... Esse aqui foi o primeiro que a gente encontrou. E olha, ele é de quebra-cabeça. Ele é muito legal. Esse aqui é brilhoso. No final do vídeo, a gente vai mostrar como ficou a nossa torre. Porque a gente tá fazendo uma torre com todos os nossos puppets. Para a torre. Agora é esse daqui, super brilhante. Calma. Sim. Calma. O Mago ficou preso com o cabelo da Bela. Esse daqui, ele é muito lindo. Ele parece aquele... Pega aquele laranja, Mago. Laranja? Aham. É. Ele parece aquele aí. O formato é quase o mesmo. Sendo que esse daqui... Olha, até o tamanho. Eu acho que é como se fosse o mesmo. Olha, o formato desse ficou desse. É colorido. Mas olha que lindo. Eu sei que a gente vai ter puppets para sempre. Por causa do tubo que a gente comprou. E agora, combinando com esse, vem rosa. Mas esse daqui é roxo. Você acha que é rosa ou roxo, gente? Coloca a blabinha aqui para vocês. Acho que é roxo. Falei... Eu me confundi. Olha, mas parece uva. Não parece uva. Eu só não que penso isso. Olha. Parece... Olha, é rosa. É rosa dentro. Sabia que esse daqui é mais forte do que aquele, na minha opinião. Deixa eu pegar. O quê? Ele é metálico. Não, mas esse daqui é a corda mais fraca. Olha que incrível. Deixa eu ver. Esse daqui, ele é brilhoso. E esse daqui, é metálico. Mostra aí, Mago. Mas esse daqui é bem mais fácil, porque a corda dele é preta, é mais fraco. Então é mais fácil de apertar. Confusa, Mago. Não entendi o que você falou, não. Mas olha, eu amei demais. Eu acho que eu gostei mais desse do que desse. Eu preferi esse. Olha, ele é metálico. Eu amei. Eu prefiro a cor desse, mas esse daqui é mais fácil. E agora, nós temos esse daí, que ele é de caranguejo e morango. Eu adoro esse daqui, porque essa coleção era como se fosse misturando alguma coisa com um animal. Então, aquele dali, o primeiro da coleção, ele era... Olha que lindo. Olha, esse daqui, ele é de coelhinho, eu acho. Gordinha. E esse daqui, ele é de caranguejo e morango. Isso é muito gostoso de ficar apertando. Olha aí. Que bovinho. Nossa. Esse é uma delícia. Posso ver se é melhor que esse? Esse, ele é muito legal. E ele tem essas fotinhas que são muito fofas. Deixa eu prestar, Bela, esse. Eu também amei. Ele é como se fosse um irmãozinho desse daqui. Eu achei esse daqui mais mole. Eu achei porque esse aqui tem esses negocinhos aqui do lado, mas eu amei muito os dois. E olha aqui como a nossa torre de Puppets ficou. Então, a gente coloca tudo. Olha isso. Vai cair, vai cair, bagulho, vai cair. Eu vou colocar tudo. Olha aqui a tampa. Não, não vai cair. Não, não vai. Gente, não vai dar certo. Deu. Fica a caixa. Aqui, ó. Faltou isso aqui. Olha como ficou. Ficou. Uma coisa eu sei, eu amei todos os meus feeds, mas eu ainda quero comprar mais. É mesmo, Javé, ela é mesmo. Agora, gente, eu quero que vocês entalem em qual desses vídeos você acham mais legal. Escreve aqui embaixo nos comentários que eu quero muito saber. O meu preferido foi esse. Eu não sei, eu vou ver o que vocês acham. Então, foi isso. Espero muito que vocês tenham gostado. Beijo. Beijo, gente. Até a próxima. Tchau, tchau. Clica no gostei. Clica no gostei se quiser mais vídeos de despedir. Tchau. 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 Tchau.